Bom, a gente colocou na caixa, na capa e no título da nossa live hoje, né, que houve uma torta de climão lá na Globo, né, e a gente explica agora pra você o que foi essa torta de climão. O Babu participou do programa da Ana Maria, ou mais você, e ele relembrou uma acusação sofrida pelo Juninho. Abre aspas, se não fossem as câmeras, poderia estar preso ou morro. Não tem um amigo meu que não fale, cara, eu não queria ter, eu não teria essa resiliência que esse garoto Davi tem. O bicho papão, vocês viram de cara o bicho papão, não me dizer que tem que aprender não, o bicho papão tava de cara pra vocês a todo momento, é aquilo. Lembro de uma situação do Juninho que se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras ali, o Juninho hoje poderia estar preso numa acusação que fizeram a ele. Um homem preto na nossa sociedade que sofre uma acusação como a que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, tava preso ou morto. Aí a Ana Maria, é verdade. Babu entendeu? Então, o bicho papão tá aí, não vem me pedir mais aula. Não, vocês já viram. E em seguida o programa foi pro intervalo, tá? Vale destacar que o Babu tá falando da Alane, né, eu entendi que é a Alane naquela acusação que ela faz pro Juninho, né, vocês devem lembrar bem aí. A acusação essa que não foi mencionada nas entrevistas da qual ela fez ali no pós-programa, né, até porque faz muito tempo também não foi algo recente. Mas, vocês sabem, né, polêmica e o Babu fez questão de relembrar isso na participação que ele fez no programa da Ana Maria. Eu acho que o intervalo comercial não teve nada a ver com isso não, tá? Já tava programado e o pessoal começou a achar que a Ana Maria pediu o intervalo pra... meio que fazer ele parar de falar, mas não foi isso não, tá, galera? É a minha opinião aí, tá? Já tava programado aquele intervalo. E aí, o que vocês acharam dessa participação polêmica do Babu no Mais Você, hein? Comenta aqui porque eu quero saber sua opinião, tá? E aproveita pra macetar o like aí, maceta o like. Se inscreva no canal também, tá bom?